Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo a Tua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Amém